Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o mangá chamado Frankstein. Bom pessoal, Frankstein, como vocês quiserem chamar, é um mangá do Jujitsu, mestre do terror, que eu já falei várias vezes aqui no canal e que, como vocês podem perceber pelo título, é uma adaptação do clássico da literatura, né, Frankstein, que já foi lançado várias e várias vezes por várias editoras, várias versões, porque é um dos marcos da ficção científica e do terror na literatura, né, um dos, digamos assim, primogênitos uma das primeiras obras que trouxe a ficção científica, então é uma obra muito importante, muito querida e que o Jujitsu, como, né, um amante do terror, resolveu fazer uma adaptação há alguns anos atrás e agora essa adaptação chega pra gente no Brasil através da Pipoca e Nankin. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a história em si, sobre a edição, pra saber se vale a pena ou não. Mas antes disso, já se inscreve no canal, se você não é inscrito ou inscrita, deixa o like no vídeo pra fortalecer, me incomoda e dê uma olhadinha na descrição que tem minhas redes sociais, né, no Instagram, e também o link pros meus livros. Bom, recadinhos dados, vamos começar a falar sobre essa obra. Aqui, apesar, né, do nome, né, Frankstein, que está na capa, esse não é um mangá que contém apenas uma história, muito pelo contrário. Assim como foi publicado na versão original lá no Japão, a Pipoca e Nankin trouxe uma versão que contém, basicamente, né, essa história do Frankstein, mas contém algumas outras com destaque pra uma específico. Então, vamos por partes. Primeiro, vamos falar da adaptação. Em 2019, essa adaptação chegou a ganhar o prêmio Einstein, que é o prêmio mais, digamos assim, consagrado dos padrinhos, mangás, etc. Ganhou o prêmio como melhor adaptação. Hoje em dia, tu já ganhou, né, outros prêmios. Essa aqui é uma das obras que ele mais recebeu premiação por conta disso. E, ao todo, é uma adaptação muito fiel, muito bem traduzida, né, pro universo dos mangás. Consegue captar a essência da história que a Mary Shelley escreveu, né, muitos anos antes. E consegue, né, trazer tudo isso numa arte, num estilo de narrativo, estilo artístico que apenas o Jujitsu tem. Eu até deixei aqui separadinho pra vocês poderem ver. Por exemplo, o desenho dele é maravilhoso, combina muito com essa questão bizarra, né, da história original. Então é muito interessante. Mas a obra não para por aqui. Porque se o grosso desse livro, né, se o principal, se o que mais chama atenção é a adaptação, que realmente, né, é a história mais longa, começa na página 197, vai até a 383. Então, se fosse um mangá volume único, né, por si só, já seria um mangá de quase 200 páginas. Então, sim, é bastante coisa. Mas essa edição aqui, como vocês podem ver, ela é bem longa, tem mais de 400 páginas. E ela vai trazer, né, antes da adaptação do Frankenstein, uma história original do Jujitsu. E que é uma história que lembra bastante o modelo clássico que a gente já viu do Jujitsu, como a gente já viu o Itomi, como a gente já viu o Meozumaki, que é vários contos que se passam, né, com o mesmo personagem ou no mesmo universo, que vão se conectando pra criar algo maior. No caso, a gente vai acompanhar a história do Toru Oshikiri, que é um jovem do colegial que vive uma situação um tanto quanto bizarra, já que ele mora num casarão, que é quase um castelo, mora sozinho, porque seus pais vivem trabalhando fora do Japão, inclusive. E ele tem alguns complexos com a sua altura, ele é um menino baixinho, ele vê todo mundo crescer, menos ele. Mas esses são só alguns aspectos, né, digamos assim, do seu contexto, da sua psicologia, que vão começar a ser afetados por algumas coisas bizarras que acontecem, né, na sua vida. Ele encontra um corpo ali no seu quintal, e esse é um corpo bizarro porque ele tem um pescoço extremamente alongado, ele não sabe se ele matou aquela pessoa, se ele não matou, ele fica se questionando, até porque é um corpo de uma pessoa que ele conhece. Aos poucos as coisas vão ficando mais bizarras, seja no seu ciclo de amigos, na sua própria casa, e aos poucos essa história vai caminhando por uma história que envolve fantasma, que envolve dimensão paralela, enfim, aquela bizarrice só que o jiu-jitsu sempre faz, e que tem aquela espécie do terror asiático, do horror cósmico, que é pegar uma coisa tão simples como o fato de um jovem adolescente morando sozinho no casarão, e transformar isso em coisas que fogem do desconhecido, que não estão se propondo a dar uma explicação, mas são um horror pelo horror. Então, pra quem curte jiu-jitsu, essa primeira parte, mesmo não sendo o principal da obra, pelo menos essa compilação aqui, mesmo não sendo a adaptação do Frankenstein, essa primeira história do Toro Shikiri é uma história em tanto. São vários contos que vão se interligando, que vão montando um cenário maior, e quando chega ali no final, sem dar spoilers, é claro, é toda aquela confusão, toda aquela bizarrice, que, pra quem, como eu falei, tá acostumado com o jiu-jitsu, vai se deliciar. Os últimos contos aqui são contos muito mais simples, né? Tem um que fala de uma boneca, que é muito rapidinho, tem outro também que é extremamente rápido, no final o jiu-jitsu faz outros dois contos que não são nem de terror, é algo muito mais pessoal dele, que também é legal de acompanhar pra quem gosta do artista. E, no todo, o que eu posso dizer, como narrativa, pelo menos, é que esse é um mangá que vale muito a pena. Seja pela adaptação do Frankenstein, que já valeria a pena por si só, porque, como eu falei, é um mangá extremamente premiado, ganhou os melhores prêmios na indústria do mangá, da HQ, etc. Mas também porque contém outras histórias, e principalmente a história do Shikiri, que praticamente faz um 2 em 1. Faz valer muito a pena esse mangá. Eu mostrei um pouquinho da arte, mas vou mostrar um pouquinho mais, porque jiu-jitsu nunca, digamos assim, é o suficiente. Ele, se ele tem uma narrativa muito boa, a sua arte não fica pra trás. Deixa eu procurar aqui, uma arte muito bonita dele. Ele tem essas bizarrices, ele é um cara muito, muito, ele faz umas coisas muito legais, muito bem desenhadas, eu gosto bastante. E a edição da Pipoca e Nankin segue o padrão deles, pelo menos pra mangás, que é, possui uma sobrecapa, como vocês podem ver, uma sobrecapa bem bonita, a parte de dentro não é menos bonita, é bem bonito, seguindo também o padrão que eles já aplicaram no próprio Tomie. Então, é, faz sua ajuda, né, aplicava, digamos assim, uma coleção do jiu-jitsu, da Pipoca e Nankin aqui na estante. Tem uma qualidade de página, uma qualidade na capa, né, capa cartonada, muito bonita, sobre relevo. Enfim, acho que Frankenstein, do jiu-jitsu, publicado pela Pipoca e Nankin aqui no Brasil, é uma obra que vale muito a pena, se vocês tiverem a oportunidade de pegar, seja pra você que adora o jiu-jitsu, já, como é o meu caso, mas também acho que é uma boa obra de introdução, porque aqui a gente já tem o jiu-jitsu mais maduro, são histórias um pouco mais rápidas, e a própria adaptação é muito bem feita, né, quando se fala do Frankenstein. As histórias que vêm antes, mesmo sendo histórias longas, são histórias mais rápidas, porque, por mais que Tomie seja muito interessante, o próprio Uzumaki, são histórias mais longevas, o Uzumaki tem quase 700 páginas, Tomie é uma história que, por mais que eu goste bastante, ela fica um pouco maçante ao longo do tempo, e é um momento de muita transformação do jiu-jitsu, né, a Tomie foi sua primeira obra a ser publicada, a gente vê o traço e a narrativa dele evoluindo, enfim, acho que tem várias formas de começar jiu-jitsu, e Frankenstein é uma delas também. Sendo assim, goste que você já é de jiu-jitsu, ou é uma pessoa que está querendo adentrar na arte, na narrativa desse cara, dê uma chance pra Frankenstein, porque é um excelente mangá publicado pelo Kipok no Kim, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer aqui no YouTube, na descrição tem minhas redes sociais, bem como o link para os meus livros, beleza? É isso, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.